E olha, violência no Noroeste Paulista, um homem foi baleado no rosto ontem à noite em Votuporanga. Em Rio Preto, não foi diferente, viu? Um jovem levou um tiro na barriga. Joyce Cremonese está acompanhando aí esses dois casos e ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que está o estado de saúde dessas vítimas, Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, esse jovem de 18 anos aqui de São José do Rio Preto, ele permanece internado no hospital de base, viu? Ele estava ontem à noite por volta das 9 horas na frente da casa de um amigo, quando dois homens em uma moto pararam e simplesmente começaram a disparar contra ele. Um dos tiros atingiu a barriga desse jovem, que foi levado até a UPA da Vila Toninho e depois transferido para o hospital de base. Já o outro caso de Votuporanga, um homem de 35 anos, ele foi atingido por um disparo no rosto. Ele disse, segundo informações da polícia, ele estava na calçada quando também dois homens em uma moto pararam e começaram a disparar contra este rapaz. Ele foi levado até a Santa Casa de Votuporanga e o estado de saúde dele permanece gravíssimo, viu, Casa Grande? E é uma situação aqui na nossa região, na região noroeste do estado, complicada. Em São José do Rio Preto, a gente já tem registrado 16 homicídios em pouco mais de quatro meses, quase quatro meses completos. Então, a gente vê uma situação crítica na nossa região, essa grande quantidade de homicídios. E a gente que tem acompanhado todo dia é sempre a mesma coisa, né? Dois homens em uma moto, o garupa para e começa a disparar, né? A gente noticiou ontem que teve um caso no domingo que foi exatamente isso, né? Dois homens em uma moto atiraram contra um rapaz que estava na fila do serve-festa com outras pessoas bem próximas ali que poderiam ter sido atingidas, inclusive. Então, realmente uma situação muito preocupante, Casa Grande. Exatamente isso. Grande parte dos casos, pessoal, obviamente, ali é acerto de contas ou pessoa que tem algum tipo de rixa, alguma dívida e acaba tendo esse desenrolar. Essa história que a Joyce trouxe aí, que ela recapitulou para a gente sobre o caso em frente ao serve-festa, inclusive, teve repercussão nacional. A SBT Brasil trouxe aquelas imagens do circuito de segurança porque realmente é algo impressionante, né? E aquilo que a gente sempre fala, viu, Joyce, além do problema, obviamente, da morte, do homicídio ou da tentativa, em um caso como aquele do serve-festa, pessoal, pode-se correr que inocentes sejam atacados, sejam atingidos. Por quê? Estava cheio de gente ali próximo ali à pessoa que foi o alvo dos disparos. Numa dessa tem uma bala perdida e mais um inocente acaba morrendo. A gente não quer que aqui o nosso interior de São Paulo vire o Rio de Janeiro, né? Como a gente sempre vê o SBT Brasil noticiando, o primeiro impacto noticiando casos de balas perdidas aí. Joyce, obrigado, viu, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado.